Cobra gigante emerge da prateleira de um supermercado. Os compradores em Sydney recentemente conseguiram mais do que esperavam enquanto navegavam nos corredores de um supermercado. A Austrália é bastante conhecida por suas cobras e aranhas, mas mesmo aqueles que viveram no país toda a sua vida nunca esperaram ver o que emergia de um dos corredores de alimentos em um supermercado de Sydney em Glenory no início desta semana. A criatura, uma grande píton, havia deslizado para fora das profundezas da seção de ervas e especiarias. Eu estava navegando e virei para a esquerda e ela havia saído e seu rosto estava cerca de 20 centímetros do meu, apenas olhando para mim, disse a compradora Elaine Alati. Por sorte, Alati também passou a ser uma escaçadora de cobras voluntária, foi super suave, nada agressivo, disse ela. A equipe do supermercado foi rápida em remover a cobra do local. Assim que foi avistada, os membros da equipe reagiram rápido e calmamente para isolar a área para a segurança dos clientes. Ajude a crescer nosso canal, compartilhe os vídeos com seus amigos.